Palmeiras, 1x0, gol marcado pelo Murilo, logo no começo do segundo tempo, o time do Palmeiras vai a 60 pontos, o Atlético fica parado nos 40. Bom, o Internacional começa a abandonar qualquer possibilidade de título brasileiro, qualquer possibilidade de título brasileiro. O Inter decepciona e quem faz o que fez hoje não merece ser campeão brasileiro. Quem é incompetente como foi hoje não merece ser campeão brasileiro. O Palmeiras ao contrário, o Palmeiras jogou todo despedaçado contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro estava todo mundo em campo, tinha um desfalque. O Palmeiras despedaçado ganhou o jogo do Atlético Mineiro lá em Minas, com seis desfalques importantes. Seis desfalques importantes. E o Internacional dentro do estádio Beira-Rio pegando um time de meio de tabela, que por mais que tenha feito uma boa partida, por mais que tenha tido uma boa estratégia, não se admite. Não se admite. É uma vergonha o que aconteceu no Beira-Rio, porque o Internacional fez uma má partida de ponta a ponta. O Inter foi mal o jogo todo. O Inter foi um pouco mais presente ofensivamente quando o Mano fez tardias substituições. Tardias substituições. Quando entraram o Maurício e o Tyson, o Inter teve um pouco mais de volume na frente, mas também foi insuficiente. O Inter perdeu um gol. Perdeu, mas o Bragantino também perdeu. O Bragantino também perdeu um gol feito. O Inter foi incompetente. O Mano errou na escalação. O Edenilson não deveria ter começado o jogo. Deveria ter começado com o Maurício. Porque a única coisa que justificava o Edenilson ter começado o jogo, e eu entenderia, é se o Depena fosse o ponteiro esquerdo, porque o Wanderson não estava em campo. Aí começa o jogo e eu vejo que o Depena está segurando na abertura do meio, e também com o Edenilson. Aí tu criou um oceano atlântico da abertura do meio campo para o final. Errou o Mano. Errou o Mano Menentes. E demorou para mudar. E demorou para mudar também. Foi mal o nosso treinador hoje. Pensou mal o jogo. Teve oito dias para pensar o jogo e pensou mal o jogo. O Internacional não teve, em nenhum momento da partida, algo que a gente possa dizer. Porra, teve volume, está triangulando, está trocando bola, está faltando só uma coisinha para chegar com mais qualidade. Não, faltou muita coisa. O primeiro tempo foi patético. Patético. Com algumas atuações individuais, e eu começo a falar em individualidades também. Algumas individualidades patéticas. Né? O Alan Patrick é um jogador que não tem saúde. O Alan Patrick, tu fica esperando o tempo todo por um lampejo dele, pelo bom jogador que ele é. O Edenilson largou. O Edenilson largou. O Edenilson está com a cabeça em outro lugar. O envolvimento do Edenilson com o jogo é um envolvimento muito menor do que tu precisa, minimamente, para tentar alguma coisa. O Pedro Henrique foi uma usina no jogo. Uma usina. Eu vou dizer com vocês, com toda a segurança, que o Pedro Henrique jogou sozinho do meio para frente. O Pedro Henrique jogou sozinho. Tentou. De um lado. De outro. Tentou, fez giro. Tentou triangular, tentou chutar, tentou tudo. Pedro Henrique tentou tudo de ponta a ponta. Pedro Henrique foi um dos melhores jogadores do Internacional, mesmo que nada tenha dado certo. Porque ele foi o cara que tomou conta do sistema ofensivo. E não pode ser assim. Porque o Pedro Henrique, ele tem que ser a vazão de um trabalho bem feito. Não é ele que tem que fazer o trabalho completo bem feito. Eu tenho que ter um meio campo que funcione e que o Pedro Henrique se aproveite disso. E não foi o que aconteceu. O alemão muito abaixo também. Tem o Gabriel errando praticamente tudo na partida. fomos incompetentes. Não merecemos ganhar e talvez estejamos provando hoje que também não merecíamos ser campeões brasileiros. Repito, o Palmeiras com muito mais adversidades que o Internacional, muito mais adversidades que o Internacional, ganhou do Galo em Minas e encaminhou o título brasileiro. Aliás, nem segundo colocado nós somos mais. Perdemos a segunda colocação para o Fluminense, que hoje está mais próximo de brigar por alguma coisa que o Palmeiras. Nove pontos também. Acho que o Fluminense não briga. Acho que o Palmeiras ganhou o título brasileiro hoje. Eu disse hoje pela manhã, nos donos da bola, que a única coisa hoje que me faria acreditar que não havia mais chances, era se o Palmeiras aumentasse a vantagem. E o Palmeiras aumentou a vantagem. Se o Inter tivesse ganho o jogo e o Palmeiras ganha o jogo também, eu ainda acreditaria. Mas não aconteceu. O Barbieri pensou bem o jogo contra o Internacional, amarrou o Internacional, marcou bem, teve uma transição rápida, levou perigo, manteve a bola na frente. Houve praticamente uma divisão de posse de bola no jogo. Bota a posse de bola, Munique, para ver. Praticamente tiveram a mesma posse de bola do jogo. Aí, ó, 52 a 48. O Bragantino também teve a bola. O Inter foi incompetente. Incompetente. Essa é a grande verdade. E a partir de agora, vamos atender a galera. Hoje...